Fala, pessoal! Vamos aí a mais um exercício de mecânica dinâmica do livro do Hitler, capítulo 16, exercício 93. Vamos ao enunciado. Se a extremidade A do cilindro hidráulico está se deslocando com uma velocidade VA igual a 3 metros por segundo, determine a velocidade angular da barra BC no estrante mostrado. Bom, então está aqui o nosso esquema. Vou resolver pelo método geométrico. Então, para o método geométrico, temos aí que colocar as informações que temos no desenho. Então, temos aqui a velocidade VA, o vetor VA. Precisamos de mais uma informação, ou uma velocidade ou uma velocidade angular. Não temos nenhuma velocidade angular, nem da barra B, nem da barra BC, que é o que a gente quer calcular. O que a gente sabe? A gente sabe que em C é um pino. Então, se está por lado, a velocidade em C é zero. Se está em C, zero, significa que B tem que girar aí, tá? Aqui seria o C em relação ao ponto C para o ponto B. Então, isso tem que estar a 90 graus, ou seja, a velocidade está para cima ou para baixo. Então, o que acontece? Se VA está indo para lá, essa barra vai girar assim, significa que a BC vai ter que vir para cá. Então, consequentemente, a velocidade de B está para cá. Então, agora temos duas velocidades. Com as duas velocidades, a gente traça uma linha reta, aí até elas se encontraram. Então, para cá, subindo aqui, ou seja, aqui vai ser o centro instantâneo de velocidade nulo para esse momento mostrado para a barra AB, que são as duas velocidades. Então, o que a gente tem de informação? Temos aqui, ó, 45 graus, tá? Zero, quatro. E ali é zero, quatro também. Consequentemente, esse ângulo aqui, ó, é 90 graus e esse ângulo tem que ser 45. Então, temos aí que essa medida é zero, quatro. Esse ângulo daqui é 45. Consequentemente, esse daqui é 90. Consequentemente, esse é 45. Então, aqui é zero, quatro. Significa que essa medida aqui também vai ser zero, quatro. E precisamos encontrar essa medida aqui para a gente calcular a velocidade angular da barra B primeiramente. Então, quem vai ser essa medida? Essa medida é hipotenusa, ó. Aqui está o ângulo reto. Essa medida é hipotenusa. Então, essa medida aqui, que é o R do C em relação a A, vai ser R do centro instantâneo de velocidade nula ao ponto A é a raiz quadrada de 0,4 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado. Ou seja, esse valor aí é o valor de 0,566 metros. Com essa informação, agora a gente pode dizer, então, que a velocidade angular da barra AB vai ser igual a velocidade de A, que a gente tem, dividido pelo R do C em relação a A. Ou seja, então, a velocidade angular da barra B vai ser velocidade de A, 3 metros por segundo, dividido pelo R, C e A, 0,566 metros em metro. Metro vai contar com metro, vai ficar segundo menos um, ou rad por segundo. Lembrando que rad é a dimensional. Calculando isso, a gente acha 5,30, que vai ficar uma unidade rad por segundo. Achou a velocidade da barra angular AB? Agora, o que a gente tem? A gente pode conseguir calcular a velocidade VB. Como a gente calcula a velocidade VB? A gente já tem a velocidade AI da barra B. Então, a gente tem que a velocidade B é a velocidade angular da barra B vezes o R do C em relação a B. Ou seja, VB vai ser igual a 5,30 na unidade rad por segundo vezes o RCI AB, que é exatamente a medida daqui, aqui, o R do C em relação a B, que é o 0,4 metros. O rad é dimensional. A gente tem, calculando aí, que VB é 2,2 em metros por segundo. Agora, a gente tem VB. Para calcular a velocidade angular da barra BC, que a gente sabe que vai girar para cá, a gente tem o novo C em relação a essa barra, que está exatamente no ponto C. Então, a gente pode escrever que a velocidade da barra BC vai ser a velocidade B ali e o R do CI em relação ali ao ponto C, né? Em relação ao ponto C. Quem que vai ser o RBC? vai ser VB 2,12 dividido por 0,4, que é a medida daqui até aqui. Ou seja, a velocidade angular aí vai ser 5,31 rad por segundo, que é a mesma velocidade angular da barra B para este caso. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. Eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado.